Tudo bem? Eu sou o Lucas, da LHZ Máquinas. Eu vim demonstrar para vocês a nossa máquina de estampar. Ela tem o tamanho de uma folha A3, que se trata de 36x46, então se você quiser imprimir e fazer uma estampa A3, ela vai comportar normal, tá bom? Eu estou com uma A4 com o desenho aqui e vou fazer a demonstração para você. Aqui já está com um papel embaixo para a sublimação não passar para as costas da camiseta. Então nós posicionamos aqui bonitinho, colocamos o teflon para não prejudicar a camiseta, né? Então vamos lá. Com o carrinho nós vamos levar até a prensa e vamos fazer a prensagem. Aproximadamente 23 segundos a 20, mais ou menos, é o tempo estimado para fazer a sublimação. Uma temperatura de 200 graus. A nossa máquina vai ter um aviso sonoro, que vai avisar a hora que está pronta a nossa camiseta. Então vamos lá no resultado agora. Vamos tirar o teflon, tirar a camiseta, e olha só como que ficou a camiseta. Tá vendo? Ficou perfeito. Então você pode encontrar o nosso contato ou falar conosco no telefone 285-3451 ou whatsapp 9-615-6134. Tá bom? Fica à sua espera. Se quiser visitar todos os nossos produtos, nós estamos também no site www.lhzmacinas.com.br. Não se esqueça de deixar seu joinha, seu comentário, o que você achou. Porque é só através de vocês que nós podemos melhorar e desenvolver coisas novas. Tá bom? Obrigado e até mais.